Você sabe quais são as funções de um terapeuta ocupacional? Hã? Ele é o profissional responsável pela prevenção e o tratamento de pessoas com alterações genéticas, traumáticas ou doenças adquiridas. A procura por esse tipo de profissional cresceu aproximadamente 35% em um ano apenas. Olha aqui a reportagem, balança. É nesse espaço que o Davi, de apenas 3 anos, se diverte com os brinquedos e desenvolve diariamente a capacidade de absorver conhecimento. O pequeno foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista e por isso é auxiliado por um terapeuta ocupacional. A mãe dele conta que o acompanhamento com o profissional do segmento foi um divisor de águas na evolução da criança. O Davi tinha muita dificuldade na coordenação motora, no equilíbrio, ele ficava bambiando muito. Atividades da vida diária, que a gente chama de as AVDs, que é vestir uma roupa, calçar um sapato e através da terapia ocupacional ele melhorou e desenvolveu essas habilidades. Então hoje ele já se equilibra melhor numa prancha, ele já tem a coordenação motora fina, que prepara para ir igual ele vai para a escola, então prepara para pegar um lápis, para colorir, ele já tem essa coordenação também. Hoje ele já consegue vestir um short, retirar uma blusa, calçar um sapato. Então a terapia ocupacional ela veio de forma muito importante para trabalhar e melhorar essas habilidades que ele tem. A terapia ocupacional é indicada para pessoas que precisam de reabilitação física, mental ou social, seja porque nasceram com alguma perda psicológica ou durante a vida passaram por algum tipo de trauma. De acordo com a especialista, o tratamento pode ajudar o paciente a recuperar a capacidade cognitiva. Às vezes as crianças chegam com algumas habilidades que elas não conseguem realizar. As atividades de vida diária, calçar um sapato, vestir uma roupa, a parte de coordenação motora também, que muitas vezes a criança tem uma dificuldade de coordenar os movimentos, o planejamento motor. A terapia ocupacional também trabalha na área de integração sensorial, alguma disfunção sensorial que essa criança tenha. Então a gente vai trabalhar todos esses aspectos para a gente oferecer para essa criança uma vida próximo do normal, próximo da normalidade. É isso que a gente faz. Além das crianças, adultos e idosos também podem ser auxiliados por um terapeuta ocupacional se por algum motivo, com o passar do tempo, sofrerem alguma anormalidade. Em todas as ocasiões, para o resultado do tratamento ser efetivo, a participação de uma equipe multidisciplinar é importante. Uma criança, normalmente quando ele vem ou de um adulto, ele faz fonaudiologia, porque às vezes tem um problema de fala, da linguagem, então faz a fonaudiologia, fisioterapia, a psicologia também é muito importante. Então a criança, você trabalha como um todo. E para trabalhar esse todo, você precisa de uma equipe. Uma coisa vai auxiliar a outra. Às vezes a criança não consegue ficar sentada e a psicóloga não consegue fazer uma atividade com essa criança, permanecer sentada, permanecer em foco. Então um profissional, ele vai estar trabalhando as suas habilidades e fazendo com que essa criança desenvolva de uma forma global. Então é muito importante essa equipe multidisciplinar. O terapeuta ocupacional, ele faz parte dessa equipe e ele é uma peça muito importante dentro desse processo de tratamento. De acordo com um levantamento feito por um site de profissões, entre abril de 2021 e março de 2022, subiu quase 35% o número de terapeutas ocupacionais contratados no Brasil. Em governador Valadares, foi feita uma pesquisa que comprovou a necessidade dos profissionais da área e também evidenciou a falta de pessoas capacitadas para exercer a função. Não apenas na nossa cidade e região, mas também na região do Vale do Aço, na região do Vale do Mucuri, na região de Teoflotone, por exemplo, essa carência também é semelhante à daqui. E é um profissional extremamente importante na cadeia de tratamento da área da saúde. Então nós decidimos lançar o curso de terapia ocupacional, que é uma grande oportunidade então para os jovens que querem trabalhar na saúde numa profissão de excelente mercado, de muito boa remuneração. Diante dessa demanda reprimida, a universidade vai lançar o curso superior de terapia ocupacional a partir deste ano. Alguns laboratórios próprios da terapia ocupacional estão sendo construídos para que a estrutura seja completa, mas eu acho que o que mais deve atrair os jovens para fazer terapia ocupacional é exatamente a beleza que é o trabalho do terapeuta ocupacional. É talvez daqui de todos os profissionais da saúde o que mais usa a humanidade, o que mais trabalha com a humanidade. E isso é muito importante, muito legal. Um abraço, meu amigo, doutor Rômulo, da Fundação Percival Farqua.